Fala ai galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo aqui no canal E bom galera com mais um vídeo eu expliquei uns vídeos número 103 se não me engano Vou fazer hoje um fôlego internacional nós fomos de São Paulo Guarulhos para Santiago para o Silvio com Boeing 787 para o Silvio Eu vou fazer o plano de fogo galera ou seja logo logo a gente recora O tempo estimado de fogo será umas quatro horinhas de fogo tá Aquecendo se algo que consiga A aeronave de escapa esquecida tá Então vamos fazer o embarque dos passageiros Houve atualização no Boeing 787 cá Que eu só atualizei Com o plano de fogo ficar feito Eu disse como é que tem aqui o sol não sei porque tá aqui mas eu acho que vai só Pra fazer o cenário É mais fácil que o cenário só Então bora lá Certo eu vou sair e remover as pontas em barro Certo eu vou sair e remover as pontas em barro Por favor me mostre para onde vamos fazer o pushback Comandante o locador já está a caminho Certo eu vou sair e remover as pontas em barro Ok todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Pronto para conectar o rebocador Pino de derivação inserido Pode soltar o freio de sancionamento Bem-vindos a bordo de LAN Solicitamos Poner atenção A as instruções de segurança De este avião Guarde seu equipagem de mão no compartimento superior ou abaixo o assento delante de você Abra com cuidado os compartimentos já que elementos pesados podem caer lesionando a outros pasajeros Pasíos, salidas de emergência e primeira fila deben estar livres de equipagem Ajuste seu cinturão de segurança cada vez que a señal se ilumine Abróchelo insertando a punta de metal em la hebilla e ajuste tirando a correa Para abrir, levante a tapa da hebilla Mantenga seu cinturão de segurança abrochado durante o voo, aunque a señal este apagada Por regulación aeronáutica, os pasajeros deben cumplir con as instruções de tripulación, letreros e señales luminosas No está permitido fumar a bordo Manipular os detectores de humo en baños está prohibido por lei Artículos electrónicos, incluidos teléfonos celulares con modo avión, deben estar apagados durante rodaje, despegue e aterrizaje Las restricciones de uso de los equipos electrónicos durante el vuelo están especificadas en la tarjeta con información de seguridad En preparación para el despegue, ponga su respaldo en posición vertical y asegure su mesa Este avión tiene 8 salidas de emergencia Cada puerto conectado para ser utilizado como dispositivo de flotación Un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas Localice su salida Su elemento de flotación está indicado en el asiento frente a usted Si es un cojín, abrácelo y sujételo de las manillas Si es un chaleco salvavidas, lo encontrará debajo del asiento Retíralo de la bolsa Páselo sobre su cabeza Abroche la cinta en la parte delantera Y ajustela a la cintura Al salir del avión, inflelo tirando la manilla roja o soplando por la boquilla Una luz se activa al contacto con el agua Si es necesario el uso de oxígeno, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento Tire la máscara hacia abajo, colóquela sobre su nariz y boca Deslice la banda elástica alrededor de su cabeza Ajustela y respire normalmente Colóquese su máscara antes de asistir a niños u otras personas Para mayor información, revise la tarjeta de seguridad o consulte a su tripulación Gracias por su atención y disfrute de su vuelo con LAN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal% ¡Suscríbete al canal! Tripuração, preparar para decorá-los. 80 knots. O que é isso? 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 E aí Vamos lá. 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 . 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 300 200 100 50, 40, 30, 20, 10 80 knots 100 80 40 40 42 42 43 43 34 E aí E aí E aí Vai ter uma arremetida Desculpa descansa Desculpa descansa Desculpa descansa Desculpa descansa Vou passar por aqui porque eu vou lá para o outro lado do Pátio. Eu vou lá para o outro lado. Vamos 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 lá. 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 Vamos lá.